Hoje nós vamos conversar com Frei Davi Raimundo dos Santos, fundador da ONG Educafro. Bom dia, Frei Davi. Bom dia, meu irmão. Estamos juntos aqui mais um momento de reflexão e debate. Estamos aí. Frei Davi, primeiro eu queria um comentário seu a respeito dos resultados do relatório final da CPI da Covid, que foi aprovado ontem, mas a partir da perspectiva do povo negro, que foi aqui no Brasil um dos segmentos que mais sofreu durante a pandemia. Exatamente. Estamos preocupadíssimos porque a CPI, apesar de ter irmãos e irmãs senadores sensíveis com a questão dos pobres, mas a gente conclui que a temática do negro passou batido demais. Mas estamos bastante chateados com a CPI, porque a violência contra o negro do governo Bolsonaro e do conjunto do poder de saúde municipal e estadual, junto com o federal, foi gravíssimo. Por exemplo, no mapa da desigualdade da Rede Nossa São Paulo, ficou provado que o bairro Itaim, por exemplo, Itaibimbi, na zona sul, classe alta aqui de São Paulo, morreram 1,7 vezes mais pessoas negras. Então, os negros morreram bastante nas periferias. Mas também os negros que estão e estavam em bairros ricos morreram, ou seja, negros ricos morreram muito mais do que os brancos. Volto a dizer, Itaibibi, zona sul, classe alta, morreram 1,7 mais negros do que brancos. Na população em geral, os negros foram vítimas de 47,6% e os brancos foram vítimas de 28,1%. Um outro fato é, olhando o bairro Pinheiros, o bairro Pinheiros possui 64,5 vezes mais leitos de UTI do que o bairro de São Miguel Paulista. Pense bem, o bairro de Pinheiros possui 64,5 vezes mais UTIs do que o bairro de São Miguel Paulista, que é muito maior do que o bairro de Pinheiros. Então, essas injustiças geradas pelo prefeito de São Paulo, essa injustiça gerada pelo governador de São Paulo, essa injustiça gerada pela União, através de Bolsonaro, dá como resultado essas violências. Então, se o negro morre muito, é porque há todo um histórico de descuidado, de abandono, de marginalização desse povo negro. A CPI, ela foi, portanto, composta só por senadores brancos. E por não sentir a dor do povo a qual eles pertencem, foram negligentes, foram negligentes com essa temática. E nós queremos, portanto, fazer um apelo para que nos desdobramentos se coloque a questão do negro. Nós vamos chamar, hoje ainda, para o senador Randolfe, para mostrar para ele a nossa chateação em não ver a CPI abordar essa questão. Também nós sabemos que existe o desigualtômetro. Desigualtômetro. Então, ele mede morte por etnias. Então, brancos morreram 30,7%, enquanto que negros, 50,1%. Ou seja, o desigualtômetro também provou que há uma morte seletiva em cima do povo negro. Eu vou parar por aqui e, de repente, você vai com as suas novas perguntas e eu vou botando mais dados aí. Então, Frei Davi, justamente com base nesses dados que o senhor traz para a gente, não houve, durante a pandemia, qualquer tipo de promoção de políticas. Isso a gente fala nos três âmbitos, no caso de São Paulo, no âmbito municipal, no âmbito estadual e também no federal, que considerassem essas desigualdades raciais que já existiam, mas que se tornaram ainda mais evidentes durante a pandemia, quando o acesso à saúde foi bastante desigual também. É necessário, o senhor citou essa conversa com o senador Randolfo Rodrigues, que haja, a partir de agora, justamente a elaboração de políticas para cuidar não só das vítimas, das famílias, das vítimas da Covid, mas também daqueles que ainda vão necessitar de cuidados por conta das sequelas. Que haja essa atenção também ao aspecto do recorte racial? Com certeza. Inclusive, queremos registrar aqui que durante mais de dez anos a comunidade negra conseguiu formatar no Ministério da Saúde um excelente plano de cuidado à doença e à saúde, ou melhor falando, da população negra. Bolsonaro entrou e a primeira coisa que ele fez foi cortar a verba deste plano especial de atendimento à saúde da população negra. E desmontou toda a equipe também. Desmontou a equipe. Inclusive, a Educafro, com outras entidades, está trabalhando entrar no Supremo Tribunal Federal com a ação contra Bolsonaro pelo Estado de Coisas Inconstitucionais. Ofender o direito à saúde é, portanto, se encaixa nessa linha de processo jurídico chamado Estado de Coisas Inconstitucionais. São esses e outros, mas nós estamos fortemente decididos, os advogados estão trabalhando a ação, vamos entrar contra o governo Bolsonaro por ter desmontado o Programa Nacional de Atenção à Saúde da População Negra e ter desviado todo o dinheiro que já estava no programa, desviou, não sabemos para onde. E não só nessa questão do acesso à saúde, mas a pandemia acabou afetando e acentuando desigualdades que já existiam também na área de educação, que é a área que o senhor atua também, Frei Davi. Então, queria que falasse a partir da sua experiência como que a Covid-19 acabou também piorando ainda mais essa situação de desigualdade no acesso à educação por parte da população brasileira. Olha só, antes da pandemia, os jovens negros que entraram nas universidades federais pelas cotas, já antes da pandemia, já antes da pandemia, porque Bolsonaro cortou a Bolsa de Alimentação e a Bolsa de Moradia, mais ou menos, não há pesquisa, infelizmente, não há pesquisa, infelizmente, mas mais ou menos 30 de cada 100 jovens que entraram nas universidades federais com cotas para negro, contando com Bolsa de Moradia e Bolsa de Alimentação, como o governo não garantiu essa verba, mais ou menos 30 de cada 100 abandonaram as universidades e os seus cursos universitários. Ou seja, é um tremendo atraso para toda a nação. Durante a pandemia, também não há pesquisas. Nós estimamos a Educafro estima que aumentou para 60% o índice de jovens negros que abandonaram as universidades públicas. O outro aspecto, a Educafro trabalha com ingresso de negros e negras nas universidades públicas e também com Bolsas, acordo de parceria, nas universidades particulares. E, para você ter uma ideia de como a coisa foi grave, é de cada 100 jovens do Educafro que estavam nas universidades particulares com Bolsa de Estudo, 95% mais ou menos abandonou a sua faculdade. E o mais grave, aqueles 20, Bolsa de 80%, tem que pagar só 20% a cada mês. Não pôde pagar. Ficou seis meses sem pagar e aí a dívida ativa está crescendo violentamente, sem parar, sem parar, sem parar. Então, por isso que nós estamos buscando alternativas, discutindo com os deputados, senadores, para, inclusive, abrirmos uma ação civil pública contra o governo Bolsonaro. Nós conseguimos que um dos mais poderosos escritórios de direito do Brasil, da América Latina, Tosine Freire, que tem mais de 2 mil advogados, conseguimos que esse escritório abraçasse essa causa e abriu uma ação civil pública contra o governo Bolsonaro, porque cortou a Bolsa Moradia e Bolsa Alimentação dos mais pobres. E existe, por parte do governo Bolsonaro, aí um contínuo desinvestimento nessa área de educação e, principalmente, também na questão da promoção de políticas de igualdade racial. Nesse aspecto, tem a atuação do governo, mas também tem a lei do teto, que acaba limitando os investimentos na área social. É preciso também haver uma mobilização para que seja removida essa emenda constitucional 95, que acaba limitando os investimentos, porque, senão, mesmo que haja um novo governo em 2023, ele vai continuar amarrado e não vai conseguir investir o que o Brasil precisa tanto, já que são tantos os déficits, os déficits social, também o educacional que a gente vive e que, infelizmente, é histórico, Fridaí. É, com certeza. A PEC 95 fez um grande estrago em qualquer política pública que estava em um processo de empoderamento, de solidificação, fez um grande estrago. Mas, além do estrago desse teto de gastos, tem também o não, o não, a não aplicação das verbas que já estavam destinadas para políticas públicas específicas. Como falei agora mesmo aí, a política pública de Bolsa Moradia, Bolsa de Alimentação, falei também da política pública de atenção à saúde básica da população negra, que tinha verba e essa verba foi desviada para onde não sabemos, e que, portanto, queremos sim solicitar e pressionar o Congresso para que haja uma revisão de toda essa postura bastante violenta contra os pobres. Nós entendemos que as autoridades brasileiras sofrem de uma doença, e essa doença é gravíssima, porque ela gera comprovadamente uma postura antipobre. E nós queremos, portanto, que essa doença, que inclusive tem nome, viu? Essa doença chama-se aforofobia. Aforofobia é uma doença que está presente no mundo inteiro, que se refere ao desprezo pelos mais pobres, pelos mais sofridos, pelos negros. Aforofobia é o desprezo, é o afastamento, é quase que uma negação do direito dos mais pobres, e dos mais quebrados. A Espanha é um dos países que mais avançaram no debate da aforofobia. E nós, portanto, vamos procurar senadores e deputados para fazer um projeto de lei para punir todos aqueles que praticam aforofobia, como já existe na Espanha, lei que pune na Espanha, já existe lei que pune a aforofobia. E nós queremos também que no Brasil, urgentemente, deputados e senadores, abrace com a Educafro essa demanda de criar uma lei, punindo fortemente todos aqueles que praticam aforofobia. E além dessa gestão, junto a representantes do poder público, como deputados e senadores, a Educafro também trabalha diretamente com a área de educação, o Frei Davi, e recentemente conseguiu uma parceria com a Universidade Metodista para garantir o acesso de estudantes com bolsas de estudo. Então, eu queria que o senhor falasse a respeito dessa parceria e como os interessados podem estar em contato com a Educafro. É verdade. É para a nossa alegria. A Universidade Metodista, a FECAP, a Intele, a Impacta, o INSPER, várias boas universidades. Universidade de São Francisco, várias boas universidades. Em plena pandemia e já passando esse período, estão trazendo para a Educafro propostas boas de inclusão do povo negro. Nós estimamos, o número não está bem fechado ainda não, mas nós estimamos que só na Universidade Metodista poderemos chegar a 500 bolsas 100%. Então, você que é da região do ABC e que quer fazer um curso presencial, você deve telefonar para o telefone código 11-9-6173-68-69. Mas se você prefere usar o e-mail, você manda universitários.educafro.org.br. Agora, você, que é de outros lugares do Brasil e gostaria de ter benefício da Educafro, é bom dizer para vocês que a Universidade Metodista, a Universidade de São Francisco e outras mais, tem cursos EAD, cursos à distância, onde você não precisa, portanto, estar presente para estudar. E nós temos mais de 30 cursos EAD de graduação. Mais de 30 cursos EAD de graduação. Então, você, de outros estados, entre no site www.educafro.org.br. Agora, o dado que eu acho mais importante é que está surgindo no Brasil uma universidade que está com a pretensão positiva de ser a Maiti brasileira, em alto nível em tecnologia. Para você ter ideia, a mensalidade mais barata dela é R$ 5.500. É a Intele. Bota aí no Google, Intele. Mas você entra no site, você que é pobre e quer fazer um curso de tecnologia com bolsa 100%, mais bolsa moradia, mais bolsa alimentação, você que é pobre de qualquer lugar do Brasil, mas gosta de estudar, gosta de tecnologia, entra no site www.educafro.org.br e você vai ter surpresas fantásticas. Então, vamos lá. Pessoal do ABC, tem aí agora bolsas presenciais da Metodista, de 100%, e bolsas EAD, para quem é de outros estados. Pessoal do Brasil inteiro, tem a Intele, que é uma parceria muito boa, que dá o completo, dá o curso, que o mais barato é R$ 5.500, dá a bolsa moradia e bolsa alimentação. Só falta aí bolsa namorado ou bolsa namorada, vai ficar tudo completo. E também esqueci da Impacta, que é outra grande parceira nossa. Qual é a questão? Nós temos consciência que o mundo está indo para a tecnologia. Ora, nós afro-brasileiros somos 56,2% do Brasil, mas na tecnologia, como programadores, como desenvolvedores, não chegamos a 2%. Ora, gente, não queremos coisas novas. Tecnologia da informação que avança a passos largos, não queremos coisas novas com vícios velhos. Ou seja, nós, afro-brasileiros, somos 56,2% do Brasil. E não aceitamos que o mundo da tecnologia tenha só 2% de afro-brasileiro. Então, se você, pobre, desempregado, quer, quer vencer mudando de área, ou você é jovem e quer iniciar a sua profissão, use a Educafrotec, que é um projeto fantástico, que só ensina o basicão em tecnologia, só o básico de TI. Você estuda, faz um cursinho da Educafrotec de 5 horas, faz outros dois cursinhos em plataformas gratuitas, que a Educafrotec indica, de algumas horinhas também, faz um curso de zadania, ou seja, a cada 4 certificados, você ganha 100 reais. Se você, no mês, fizer 10 bloquinhos de 4 certificados pequenos de TI básico, você vai ter mil reais por mês só para estudar. É o único lugar do mundo que eu conheça que paga para você estudar. Então, a gente aí do Cafro está com essa ousadia. E o que é mais bonito? É após três meses, você estudando oito horas por dia, já te encaminhamos para teste na empresa internacionais, como a Everis. A Everis é uma empresa internacional, uma multinacional, pegou alunos da Educafrotec, que tem três meses de estudo na TI, não tem graduação, não tem graduação, basta o curso basicão de TI da Educafrotec. A Everis pegou esses jovens, pegou 30, testou e contratou os 20 melhores. E o salário beira em torno de 3 a 6 mil. O salário beira em torno de 3 a 6 mil. Então, olha só, como fazer? Entre no link educafrotec.educafro.org.br educafrotec.educafro.org.br E você vai ver que é a melhor ferramenta para enfrentar o desemprego e para enfrentar o drama da fome que a pandemia trouxe. Frei Davi, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado aí, um abraço para vocês e parabéns pelo excelente trabalho, pela visão nova que o Brasil Atual traz para o Brasil todo, para quem quer entender o Brasil com um olhar mais pé no chão. Obrigado, Frei Davi. Conversamos aqui com o fundador da ONG Educafro, Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes, Frei Davi Raimundo dos Santos. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.